Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel na tarde de ontem, na BR-280, em Flor da Serra do Sul. Colidiram uma motocicleta Honda Bros e um veículo HB20. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois ocupantes da moto ficaram feridos. Uma mulher teve ferimentos moderados e um homem ferimentos leves. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal de Dionísio Serqueira pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.